Música Alô galera de Talhante, aqui quem fala é o Charles do Arraia E agora, sábado, no dia 6, estarei com vocês no primeiro Arraia do Bistrô Fazendo o melhor do forró a pé de serra Conto com vocês pra gente fazer aquela festa maravilhosa E todo tempo o amor vai pra mim a pouco Pra dançar com a terezinha ou a sala de vivo Todo tempo o amor vai pra mim a pouco Pra dançar com a terezinha ou a sala de vivo Vamos lá gente, valeu! Música